Já não sei mais se é destino, mas sou uma loucura Mas meu desejo te caça e procura Até quando eu tento fazer outro amor A sua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me ama Mentindo pra mim e esparçando esta dor No pensamento e no sonho, te sinto comigo Seu sino me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha, a tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil por si da lembrança Porque no meu corpo o seu cheiro não sai Esse amor eu sei Que me enlouquece o quê? Mas tipo assim, sem receber E aí E pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei É me enlouquecer Mas tipo assim, sem receber E aí Ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Esteja vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito Maguardo Que muitos Sofrem Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar